Música Fala galerinha do Youtube, meu nome é Jair Sinargo, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos aqui em Santos, na praia, no litoral sul E vamos dar uma passadinha no Museu do Pelé Quem aí já conhece o Museu do Pelé? Então, se vocês querem conhecer o Museu do Pelé com a gente, continua o vídeo, bora lá? E não poderia ser em outro lugar Sim, é aqui na cidade de Santos, que eu e você vamos conhecer em um único espaço Que por si histórico, carrega a grande trajetória do rei do futebol O Museu do Rei Pelé E muito também sobre Edson Arantes do Nascimento O Museu do Pelé fica aqui no Largo Marquês de Monte Alegre Aqui no bairro do Valongo E eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o telefone do museu Chegamos, bora entrar hein galera Esse museu foi inaugurado dia 15 de junho de 2014 Bora lá Gente, então ela nos informou que é de graça, tá? Entrada gratuita Olha o rei Pelé Merece né, merecido E vai ser aqui, logo na entrada Que teremos uma lojinha muito elegante Com produtos do rei E ó, recomendo a vocês O café que conta com uma boa variedade de bebidas e lanches E assim como a cafeteria e a loja de produtos Que vão falar sobre a vida e a história do rei E mais de 300 mil pessoas do mundo já passaram por aqui Nesse conjunto arquitetônico neoclássico Construído em meados do século XIX Também tombado pelo patrimônio municipal e estadual E aqui damos início A linha do tempo da vida do rei Pelé A grande área da exposição permanente do museu Com um arsenal de peças que contam com a história do Pelé Mas ó galerinha Eles são divididos em duas partes Que é aqui no térreo E na parte superior Onde vocês vão encontrar a exposição temporária E vocês encontrarão em ordem cronológica Que vai desde sua infância Lá em Três Corações Até seu estrelato E claro A sua aposentadoria Edson Arantes do Nascimento Nasceu em outubro de 1940 Primeiro filho homem De Dona Celeste E do atacante João Ramos do Nascimento Pelé começou a ser reconhecido nacionalmente Ainda com 16 anos de idade Foi em 1957 Que o garoto já era titular do Santos E foi artilheiro do campeonato Marcando 36 gols O rei do futebol Atuou durante quase toda a sua carreira No Santos Entre 1956 A 1974 E 21 anos depois Ele tinha feito 1.281 gols Conquistado mais de 60 títulos E se tornado O jogador do século E foi assim que Pelé Jogou 18 anos Pelo time Da Vila Belmiro Nesse período Fez mais de mil partidas E mais de mil gols E mais de mil partidas E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E esse lindo mural, galerinha, é feito pelo ilustrador santista Sérgio Lemos. E agora vamos de elevador para o quarto andar. Ó, gente, chegamos aqui agora no quarto andar do Museu Pelé. E a gente vai descendo o acervo aqui, beleza? Bora lá, continuar. Gente, é muito legal as histórias, viu? Impressionante. Vou virar para filmar com vocês. Até na seleção do exército o Pelé jogou, olha isso. Ele fez 15 gols, um oficial e 14 amistosos. 1.282 gols na carreira o homem tinha. Será que sabia fazer gol? Quase um gol por jogo, ó. 1.367 jogos, 1.282 gols, dividido dá 0,94. Quase um gol por partida na vida dele. Uma fábrica de fazer gol. Vamos lá. Se ali é só com os gols dele, é só profissional ou se é desde quando ele era pequeno sem ser profissional? Depois de profissional, começa a contabilizar os gols oficiais. Nossa. Resumindo. Só não conta nem amistoso e nem a carreira dele como amador. Então quer dizer que aqueles gols aqui não estão contando. É isso? É. Não está. Isso. Isso aí é só um... Gente, então... São gols oficiais. Ó, Federação Paulista. Então foi muito mais gol. Foi muito mais. Títulos pela Seleção Brasileira. Ó, gente, vou filmar um pouquinho aqui da visão do museu pra vocês, tá? Ó, estávamos lá embaixo. E agora vamos dar continuidade, ó. E agora a gente está no quarto andar e vamos descendo. E aqui conta um pouco da história, gente, do casarão, que aqui estamos. Os casarões do Valongo são casarões de 1867, do século XIX, e que faz parte aí da cidade de Santos, e reúne valores culturais, artísticos e históricos, que para nós brasileiros sempre serão insubstituíveis. Bairro do Valongo, onde no século XIX foi implantada a estação ferroviária no Porto de Santos. O casarão que abriga o museu foi totalmente restaurado em 2010 por fora e mantém todas as características da fachada original. E aí, partiu pra Copa de 1958? Comenta aí se você assistiu, se você já tinha nascido. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá, então. Segue o vídeo aí. Gente, o legal desse museu é que é tudo dividido por etapas. A vida e a história do Rei Pelé. E aqui chegamos na Suécia, primeiro título mundial do Brasil e do nosso rei. E é aqui que você vai encontrar objetos, peças, vídeos, texto do primeiro mundial. E foi também nesse ano que o mais jovem brasileiro de apenas 17 anos foi para o Guinness Book, no livro dos recordes, e passa a ser consagrado. Os jogadores, olha eles aí. Pelé, Zagallo, Mário, Américo, Castilho e acho que é Daniel Santos. De Santos. De Santos. Ele foi pra Copa, pra sua primeira Copa com 17 anos de idade. Quando seu pai, ouvindo a Copa de 1950, Pelé presencia o primeiro choro de seu pai, João Ramos do Nascimento. Porque o Brasil perdeu a Copa de 50 para o Uruguai, em pleno estádio do Maracanã. Vamos ver aqui. Temos. Campeão do mundo de 1958. E foi nesse dia, com apenas 10 anos, que Pelé prometeu ao seu pai que traria a Taça do Mundo para o Brasil. Agora, vamos pra lá, ó. Pra Copa do Mundo do Chile, 1962. Vamos lá, galera. Chegamos na Copa de 62, galera. A Copa do Mundo FIFA de 1962 foi a sétima edição da Copa do Mundo FIFA de futebol, que ocorreu de 30 de maio a 17 de junho de 62. O evento foi sediado no Chile, tendo partidas realizadas nas cidades locais, como também em Santiago. Se não tem Pelé, vamos de mané. A campanha brasileira também foi marcada pela lesão de Pelé, na segunda partida da primeira fase contra a Czechoslovakia. Que deixou o nosso rei fora do restante do Mundial. E a peça que vamos ter aqui também é esse cobertor que Pelé usou enquanto ele assistiu os jogos para combater o frio chileno. É, galerinha. Esse ano parece que foi tenso também, porque o Mané Garrincha entrou em campo com 38 de febre. Partiu Copa da Inglaterra, 66. E aqui chegamos na Inglaterra, depois do título conquistado no Chile. A expectativa dos brasileiros era eufórica. Que ali seríamos campeões novamente. E como o título não veio, nosso saudoso Pelé, é claro, não perdeu a majestade. E também é nesse andar que vamos nos deparar com a espada ofertada a Pelé, pela Rainha Elizabeth, a primeira oferecida a um não britânico. Vamos lá, galera. Partiu Copa do México. Lembra de onde a gente veio? E aqui queremos ficar sabendo o que aconteceu com a taça Julius Rimet. O roubo da taça Julius Rimet em 1983 foi o roubo do troféu conquistado na Copa do Mundo de 1970. Na noite de 19 de dezembro de 1983, o roubo aconteceu no prédio da CBF, na Rua Alfândega 70, no centro do Rio de Janeiro. O Pelé da Copa de 70, o garoto de 58, que brilhou por sua magia individual. O veterano de 70. Pelé não precisava enfileirar marcadores com seus dribles para levar o nosso Brasil às vitórias. E aqui tá a faixa de tricampeão mundial. Será que faz tempo o último gol do Pelé? Eu não tinha nem nascido. Por que Pelé não jogou a Copa de 74? Por desgosto, galerinha. Com o regime político do país, a ditadura militar e as representações biográficas de Pelé. Sim, nosso querido, amado rei não jogou a Copa de 74 por desgosto. Pode uma coisa dessa? Então é isso, galerinha. Pelé começou no Santos Futebol Clube com 15 anos e pela Seleção Brasileira de Futebol aos 16. É isso que eu falo. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca é tarde. É muita, é muita dedicação. Durante sua carreira na Seleção, ele ganhou três Copas do Mundo da FIFA. 58, 62 e 70. Assim como eu mostrei no vídeo pra vocês. Sendo o único jogador a fazê-lo. Então vamos aos números da merecida coroa. Pelé foi cinco vezes campeão do mundo. 1.281 gols marcados. Disputou quatro Copas do Mundo. 11 vezes artilheiro do Campeonato Paulista. Oito gols em uma só partida. Vocês tem noção que é isso? Pense a sua família assistindo o jogo na arquibancada. Oito vezes. Não dá tempo nem de comemorar um. Você já tá comemorando o outro. Levou pra casa os maiores números de títulos. Que todo jogador sonha em ganhar. E foi ele o atleta do século. Galerinha, no meu ponto de vista, essa coroa ninguém tasca. Gente, tá tendo uma gravação internacional aqui hoje. Olha que legal. Não tá entendendo nada que ele tá falando. Não tá entendendo nada que ele tá falando. Deve estar fazendo alguma homenagem pro rei Pelé. Depois eu vou procurar saber e falar aqui pra vocês. E ele tá ali assistindo. Galerinha, foi um documentário que estavam gravando. E deixa eu contar uma novidade pra vocês. Conhecemos nada mais e nada menos que a filha do rei Pelé. É, conhecemos a Kelly Cristina do Nascimento. Filha do nosso rei Pelé. Obrigada Kelly, por ser tão atenciosa. Gente, eu vou encerrando aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vlog que eu fiz aqui no Museu do Pelé. Encontramos a filha dele aqui, gente. Encontramos a filha do Pelé aqui, a Kelly Cristina. Tiramos uma foto com ela. Só que não tão alarmando, né? Sabe como que é. Mas ó, tem muita coisa legal. Convido vocês que curtem futebol, que gostam de futebol, a conhecer o Museu do Pelé. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e fui. A foto com a gente, claro, é que a gente não tá alarmando. Eu vi que o cara tá com a cabeça dessa brincadeira de turismo. Eu vi que o cara tá com a cabeça dessa brincadeira de turismo.